Investir em ações é muito arriscado, investir nesse negócio não vale a pena, eu posso perder muito dinheiro, isso é pura aposta, meu Deus! Tem tanta gente que fala isso, né? Com o tempo, se a gente não sabe investir, a gente até acredita. Sabe qual é o problema? Essas pessoas, elas não sabem identificar ações com alta margem de segurança. Elas seguem diquinhas, elas querem ganhar dinheiro aqui, ali, sem saber como ter uma margem de segurança investindo em ações. E se você quer aprender isso para não pegar gato achando que é lebre, eu quero te mostrar isso nesse vídeo. Basicamente, eu vou te mostrar aqui o passo a passo para você identificar ações com alta margem de segurança, as ações que têm a maior margem de segurança da Bolsa de Valores. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu te ensino estratégias e táticas que você vai precisar utilizar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na Bolsa e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas. Sem precisar fazer day trade, sem ficar especulando na Bolsa, perdendo tempo, sem ficar acompanhando notícias, muito menos ficar analisando gráficos, achando que ele vai dar uma pirueta que vai te mostrar se uma ação vai subir ou se vai cair. Nada é disso. Meu nome é Vinícius Marinho e o tema do episódio de hoje é Como identificar as ações com maior margem de segurança da Bolsa de Valores. Em primeiro lugar, para a gente começar aqui, eu preciso te explicar o que significa essa tal de margem de segurança e por que ela é tão importante. Porque é sim muito importante no investimento em ações. Na minha visão, na minha concepção, não faz sentido investir em ações se eu não tiver margem de segurança. Porque a partir do momento que eu não tenho margem de segurança, passou a ser uma aposta. Não é mais um investimento. Passou a ser uma tentativa de ganhar dinheiro rápido. Passou a ser uma certeza de que eu vou perder dinheiro. Por quê? Porque eu migrei do investimento para aposta e a aposta não funciona. A gente tem tanto exemplo por aí. Eu preciso fazer um investimento racional, maduro. Não uma coisinha de criança, não uma vida utópica que eu acho que eu vou ficar multimilionário acertando uma tacadinha aqui ou lá. Não. É um investimento de forma madura. Isso que eu vou te ensinar hoje. Mas o que acontece? O que é definitivamente margem de segurança? Para eu conseguir te explicar o que é margem de segurança, eu preciso ter que fazer uma outra pergunta. O que faz o preço de uma ação subir? Você sabe o que faz o preço de uma ação subir? Por quê? Vamos dar um passo para trás. O que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa. Ponto. Como que eu lucro investindo em ações? Se eu quero ter um lucro excepcional, não um lucro medíocre, eu vou ganhar com a diferença no preço da ação. Comprei uma ação por um preço, futuramente, dentro de alguns meses, talvez de alguns anos, vou vender essa ação por um preço superior. A diferença entre o preço que eu paguei e o preço pelo qual eu vendi é o meu lucro. Tá, como que eu faço para ter esse lucro? Essa é a grande pergunta. Para eu responder essa pergunta, aí vem a pergunta que eu te fiz. O que faz o preço de uma ação subir? Quando a gente vai analisar no curto prazo, é totalmente impossível de prever. Por quê? Exemplo que a gente está vivendo agora, nesse exato momento aqui. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2021. Houve uma mudança, houve uma ingerência política em uma empresa em que mudou quem toca aquela empresa, quem é o presidente daquela empresa. E isso ativou um risco gigantesco que não estava no radar de absolutamente ninguém na semana passada. Então, no curto prazo, essa é a instabilidade. Hoje a bolsa, as ações estão caindo. Tem ações caindo muito mais, tem ações caindo menos, mas as ações, em geral, estão em queda. Por quê? Movimentação de curto prazo, 100% imprevisível. É por isso que não faz sentido você querer investir na bolsa com foco no curto prazo. Você tem que mirar ganhos, mirar, para ter ganhos a partir de 5 anos. Quer dizer que vai demorar todo esse tempo? Não. Não. Por que não? Porque meus alunos não demoram todo esse tempo para ter resultado. É muito mais rápido. Mas você tem que mirar. Quanto mais eu mirei no longo prazo, mais resultado eu tive a curto prazo. Porque investir na bolsa com foco no curto prazo não faz sentido. Por quê? Porque é muita oscilação, é muito vai e vem, é o eletrocardiograma, é o andar do bêbado, sabe? O andar do bêbado. É isso a bolsa no curto prazo. Então, se a gente for analisar historicamente, não existe absolutamente nada que mostra que tem um padrão com aumento do preço de uma ação. No curto prazo não tem. Não tem. Agora, no longo prazo, a gente consegue identificar um padrão. E que padrão é esse? Deixa eu te mostrar aqui com a tela do computador, tá? Não quero só ficar falando. Eu quero que você entenda. Você consiga enxergar com seus próprios olhos. Não precisa acreditar em mim. Acredita nos teus próprios olhos. Tá bom? Deixa eu te mostrar aqui. Aqui, ó. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Talvez você já tenha visto, talvez não. Mas dá uma olhada só nesse gráfico aqui. O que você consegue perceber nesse gráfico? O que é isso, tá? Primeiro, Vinícius, eu preciso saber sobre gráficos para investir na bolsa. Você acabou de falar que não precisava. Agora está me mostrando o gráfico. O que é um gráfico? É simplesmente o histórico do preço de alguma coisa com o passar do tempo. Eu quero que você olhe isso. Olhar isso daqui não vai te dizer se tem que investir ou se não tem. Não vai te dizer para onde vai uma ação agora. Nada disso. Só quero que você entenda o que aconteceu para que você não precise confiar nas minhas palavras. Que você confie nos seus olhos. Então, o que eu estou te mostrando aqui, tá? Essa aqui é a ação do Bradesco. E nesse gráfico aqui, a gente consegue ver o comportamento do preço da ação do Bradesco entre 2004 e 2018, tá? Nessa linha azul, a gente vê o comportamento do preço da ação do Bradesco. Então, lá em 2004, estava em R$2,00 mais ou menos. E aí foi subindo, foi caindo, foi subindo, foi caindo. 2018, estava na casa aí dos quase R$40,00. Olha que legal. Nessa linha preta, a gente consegue ver o quê? O lucro por ação da empresa. Ou seja, o lucro que a empresa teve, dividido por cada uma das ações que ela tem. Porque uma empresa, ela é dividida em várias ações, em milhões de ações. Então, qual foi o lucro por cada uma das ações, por cada pedacinho da empresa? Isso aqui é o que a linha preta mostra. Então, na linha azul eu vejo o que acontece com o preço de uma ação, o que aconteceu com o preço da ação do Bradesco, de 2004 a 2018, e o que aconteceu com o lucro por ação do Bradesco, que nada mais é que o lucro do Bradesco, entre 2004 e 2018 também. O que a gente consegue perceber? Que o preço da ação e o lucro da empresa andam na mesma direção e praticamente juntos. Mas olha só. Vamos dar uma olhada aqui agora nas ações da Grandene, num prazo um pouco menor, entre 2007 e 2018. Aqui a gente está pegando um intervalo de 11 anos, tá? Nessa ação aqui da Grandene, na linha azul a gente vê a mesma coisa, o que aconteceu com o preço da ação durante esse período de tempo, e na linha preta a gente vê o que aconteceu com o preço, com o lucro, perdão, da empresa com o passar do tempo. Concorda comigo que da mesma maneira que aconteceu aqui com o Bradesco, essas linhas andam na mesma direção e praticamente juntas, quando uma sobe a outra sobe, e vice-versa. Olha só. Bem parecido, né? Terceiro caso, terceiro exemplo para te mostrar até em um prazo um pouco menor, de 2011 a 2018, tá? Aqui num prazo de 7 anos, aproximadamente. A gente vê o preço da ação da Ultrapar, tá? Na linha azul, o que ele oscila com o passar do tempo, e o lucro dessa empresa com o passar do tempo por meio da linha preta. A gente vê de novo exatamente a mesma coisa. O que a gente vê aqui? Que com o passar do tempo essas linhas andam praticamente juntas. Quando uma sobe a outra sobe, quando uma cai a outra cai, e assim por diante. E vice-versa. Só que a gente poderia parar por aqui. Eu poderia simplesmente te provar que, à medida que o lucro de uma empresa sobe no longo prazo, o preço das ações sobem logo em seguida. Eu poderia já te mostrar que isso, essa informação, é ouro. Porque aqui você já vê que não faz sentido investir em empresas que não dão lucro. Por quê? Porque olha só, se eu investir em uma empresa que não dá lucro, que ela só dá prejuízo, se o preço da ação tá subindo hoje, é um monte de investidor de esperança, achando que aquela empresa vai dar certo, e quem sabe dê, só que tem um risco gigantesco, porque nem lucro ela tem. Ela só tem prejuízo, 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 e com isso dívida, 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 e o teu investimento tem um risco extremamente alto. Então aqui tu já consegue inferir uma coisa, não faz sentido investir em ações de empresas que não dão lucro. Mas eu não quero só te mostrar isso. Você já conseguiu entender que, à medida que o lucro de uma empresa sobe, o preço de uma ação sobe logo em seguida. Então, eu preciso investir em ações de empresas lucrativas. Primeiro ponto, primeiro insight dessa live de hoje. Mas agora eu quero que você observe o seguinte, vou voltar para a ação do Bradesco aqui. Eu quero que você observe quem que cresce mais, quem que tá em cima. O lucro por ação da empresa, ou seja, o lucro ou o preço da ação. No caso do Bradesco, olha só, o lucro da empresa sobe e atrás do lucro vai o preço da ação. Primeiro o lucro sobe, depois a ação sobe. Então, o lucro tá subindo e depois o preço tá indo atrás. Ou seja, isso tá sadio, tá saudável. Por quê? Como é que eu vou querer comprar, 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 comprar mais ações na esperança de que o lucro vai aumentar? Não posso contar com a esperança, senão eu sou só mais um torcedor, um que vai lá e investe, fica rezando pra dar certo e é muito natural que eu perca dinheiro em vários momentos. Porque eu sou um investidor da esperança. Quando eu olho a ação da Grandene, eu vejo a mesma coisa. O lucro sobe, o preço sobe, vai atrás. E o lucro tá em cima do preço. Olha só que legal. Mas quando eu olho aqui a ação da Ultrapar, olha só o que aconteceu aqui. Já decara o preço da ação disparando, despontando lá em 2011 na frente do lucro. Então, olha que louco isso aqui. O lucro da empresa tava caindo e o preço da ação tava subindo. Por isso que eu digo que no curto prazo tem essas distorções malucas, que é um andar do bêbado, não faz sentido investir na bolsa querendo lucrar semana que vem ou mês que vem. Não é assim que funciona, tá? E aqui a gente consegue ver que na maioria dos momentos ou o preço da ação tá subindo mais do que o lucro ou tá acompanhando o lucro. Quando aqui, ó, a gente vê o contrário. Na Grandene, a gente vê o lucro crescendo antes. A gente vê no Bradesco o lucro crescendo antes. E olha aqui esse perigo que muitas vezes a gente não percebe, como é o caso da ação da Ultrapar. Por que perigo? Porque quando chegou aqui, ó, nesse momento, entre 2016 e 2017, a empresa, ela ficou num patamar de lucro que, claro, ficou oscilando. A empresa dava um pouco mais de lucro, um pouco mais, um pouco mais, depois caiu o lucro, caiu mais, caiu mais, depois subiu e ficou meio nessa instabilidade, mas ela tava por aqui, ó. O lucro tava mais ou menos aqui. Aqui onde? R$2,90, mais ou menos, por ação da empresa, tá? Só que a partir de 2018, o lucro dessa empresa derreteu. Derreteu pela metade. Caiu, saiu lá dos R$3,00, mais ou menos, e caiu abaixo dos R$2,00. Então, teve uma queda aí no lucro de mais ou menos uns 35%. O que aconteceu com o preço da ação? Como o preço da ação tava sempre em cima do lucro, a ação tava se valorizando mais do que tava aumentando o lucro, esse preço tava muito esticado, esse preço tava muito alto em relação ao lucro que a empresa gerava. Tá comigo até aqui? Nesse caso aqui da Ultrapar, o preço da ação subiu antes do lucro. E tava sempre mais ou menos junto. Então, quando o lucro da empresa caiu, o que aconteceu aqui? Olha a linha azul com o preço da ação. O preço da ação desabou. Saiu dos mais de R$70,00, e veio bater aqui nos quase R$35,00. Mais ou menos aí uma queda de 45%, 50%, à medida que o lucro caiu menos, inclusive, de 40%. Por quê? Porque o preço da ação tava alto demais em relação ao lucro que a empresa gera. Foi exatamente isso aqui que aconteceu com quem investia na Ultrapar nessa época, tá? Então, o que que é? O que que significa na prática margem de segurança? Margem de segurança é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse espaço. Esse espaço entre o lucro da empresa e o preço da ação. Esse espaço aqui, ó, entre o lucro da empresa e o preço da ação. Quanto maior o espaço entre uma coisa e outra, quanto mais o lucro cresce e o preço não cresce, mais margem de segurança eu tenho. Porque essa é uma empresa ultralucrativa que, por algum motivo, ela tá fora do radar, o preço não tá subindo. Então, eu posso entrar e comprar uma ação por um preço super baixo, uma ação de uma empresa que tá extremamente lucrativa. Então, é essa diferença aqui, ó, que é a margem de segurança. A diferença entre o aumento do lucro e o aumento do preço. A gente consegue identificar com clareza na Grandene, com clareza no Bradesco, e não consegue identificar na Ultrapar. Pelo contrário, olha só, eu tenho margem de segurança, nesse caso, se a linha preta tá em cima da linha azul. No caso aqui da Ultrapar, a gente viu momentos, como aqui, como aqui, como aqui, que a linha azul tá em cima da preta. E isso significa o quê? Que o preço da ação tava subindo antes do lucro por ação. Isso aqui é a tal de margem de segurança. Então, o que é a margem de segurança? A diferença entre o aumento do lucro e o aumento do preço. Então, pensa comigo. Pensa comigo. Tem muita gente que diz que, poxa, preço não importa pras ações, que eu tenho que comprar ações de boas empresas, que no longuíssimo prazo vai funcionar, vai dar certo. Só que eu quero te fazer a seguinte pergunta, ó. 100 mil reais pra um carro. É caro ou é barato? Depende do carro. Quando eu tô analisando uma empresa, quando eu tô analisando uma ação, uma ação é diferente da outra. Não tem como eu dizer que preço não importa. Preço sim importa, porque preço me dá margem de segurança. Quando o lucro de uma empresa sobe e o preço da ação não tá tão alto quanto o lucro dela, eu tenho margem de segurança. Isso me dá uma baita vantagem contra quedas. Quando o preço da ação sobe menos do que o lucro, eu tenho o que eu chamo de boca de jacaré. O que é a boca de jacaré? Naqueles gráficos que a gente tava vendo ali, o lucro da empresa aumenta mais que o preço da ação. Quando eu tenho essa diferença, essa boca de jacaré aqui, eu tenho um investimento com uma baita margem de segurança. Por quê? Esse lucro ele tá subindo pra caramba. O preço da ação tá subindo menos. Se o lucro cair um pouquinho por causa de alguma coisa que aconteceu com a empresa, alguma estratégia que não deu certo, alguma oscilação no negócio dela, em algum período de tempo, essa ação, esse preço aqui não vai desabar. Por quê? Porque existe uma gordura, existe uma margem de segurança aqui que me protege contra essas quedas. Quer dizer que não vai ter desvalorização? Não quer dizer. Não tô falando isso. Eu tô dizendo que eu tenho um investimento com uma relação retorno em relação ao risco, muito melhor. Porque o preço da ação tá descontado em relação ao lucro que a empresa tá gerando. Só que eu não preciso olhar nenhum gráfico pra identificar isso. Eu não preciso. Eu posso identificar se uma ação tem margem de segurança ou não por meio de indicadores. O que que são indicadores? Indicadores são números que não determinam indicam, ó, pensa comigo, indicadores indicam, não determinam, senão seriam determinadores. São indicadores. Indicadores indicam como que anda a saúde financeira de uma empresa. E existem dois ótimos indicadores de preço das ações. Quando eu identifico que o preço em relação a alguma coisa da empresa tá baixo, eu tenho margem de segurança. Por quê? Porque eu não... Lembra do exemplo que eu te comentei agora há pouco? 100 mil reais é caro ou é barato pra um carro? Depende. Eu não posso dizer que uma coisa é cara ou é barato só pelo número que tá lá. Só pela cotação da ação. Se tá 10 reais, tá 5 reais, tá 20 reais. Se for pra comprar uma Ferrari, tá dado 100 mil reais. Agora, se for pra eu comprar um Fusca, 100 mil reais é caríssimo. Então, depende do que eu tô tratando. Por isso, quando eu vou olhar o preço de uma ação, eu tenho que comparar com alguma coisa. E dois indicadores eu posso usar aqui que são batata. Vão te ajudar muito. Um, é o preço da ação em relação ao lucro por ação, que é o que eu te mostrei. Gente, pega papel e caneta agora. Compartilha já esse vídeo agora. Eu vou entregar o ouro aqui. Compartilha agora esse vídeo. Não guarda só pra ti. Pega papel e caneta. Anota esse negócio. Senão, você não vai lembrar depois. Vai ter que reassistir a live. Recomendo reassistir se quiser. Pra entender bem o que eu vou te passar aqui. Mas pega papel e caneta que vai te ajudar. Tá? Então, primeira coisa que eu vou olhar. Primeiro indicador que indica se eu tenho uma grande margem de segurança, se eu tenho uma pequena margem de segurança ou se eu não tenho. É o indicador chamado PL. Preço-lucro. Qual o preço da ação em relação ao lucro que a empresa gera? Tá? O segundo indicador é uma variante do PL. É o LP. É o contrário dele. Já vou te explicar. O que é isso? E o terceiro indicador se chama PVP. Preço sobre o valor do patrimônio. Toda empresa tem um patrimônio. Quanto que vale aquele patrimônio? Eu vou comparar o preço da ação com o quê? O quanto vale aquele patrimônio. E eu não vou simplesmente deixar aqui no mundo das ideias. Eu vou te mostrar na prática. Então vamos lá para a tela do computador. Onde que eu estou aqui? Vamos se ambientar. Eu estou aqui num site chamado fundamentos.com.br. Esse é um site que ele une, reúne informações das empresas de ações e de fundos imobiliários. Agora tem essa novidade também. Em que eu tenho vários indicadores aqui. Meu Deus, esse monte de sigla, eu nem sei o que significa. Eu preciso analisar tudo isso aí. Eu tenho que saber tudo isso para investir na Bolsa? Não. Poucas coisas aqui são importantes. E o que eu vou te explicar são essas duas coisas aqui. Eu não quero que você fique papa hoje do fundamento. Você nem precisa. Tem várias, a maioria das coisas aqui eu nem olho. Nem preciso, tá? Mas eu vou te explicar o que é esse tal DPL, o que é esse tal DPVP. E você vai identificar quando que vale a pena investir numa ação por causa do preço dela ou não. Vinícius, a única coisa que eu olho numa ação é o preço? Não, não é só o preço. mas é o primeiro passo na minha concepção que você tem que dar. Porque isso vai te dizer se você tem margem de segurança nesse investimento ou não. Porque se não tiver, você vai estar correndo um risco alto demais sendo que tem várias outras ações na Bolsa com muito menos risco para você investir. Então vamos lá. O que acontece aqui, tá? Aqui eu abri nesse site de fundamentos a ação da Alpargatas, a empresa que é dona das lojas Havaiana, por exemplo. Tem várias outras empresas, mas uma delas é da marca das Havaianas, tá? E aí eu peguei essa ação, o código dela é ALPA4, tá? Show! Abrei aqui para ver os indicadores dela. O que é esse PL aqui? Esse primeiro indicador que eu te falei? Eu te falei três. PL, LP e PVP. Vamos passar pelos três. Olha só. Esse PL, se eu venho aqui na interrogaçãozinha, nada mais é do que o preço de uma ação dividida pelo lucro por ação da empresa. Como assim o lucro por ação? Deixa eu te explicar isso para ficar mais fácil de você entender. quantas ações essa empresa tem na bolsa? 588 milhões, 62 mil ações. Então, qual foi o lucro dessa empresa nos últimos 12 meses? 140 milhões, tá? Então, eu consigo ver o seguinte. Beleza, qual foi o lucro por cada uma das ações da empresa? Eu pego esse valor, eu não preciso fazer essa conta na mão, tá? Vai aparecer direto aqui para mim esse dado, mas eu quero te explicar a inteligência da conta para você entender o que está fazendo aqui. Então, se eu pegar 140 milhões e dividir por 588 milhões, vai dar esse lucro por ação aqui de 0,24, que nada mais é que 0,24 centavos por ação, tá? Então, o que eu vou comparar aqui agora? Qual é a cotação de uma ação em relação ao lucro que a empresa teve por cada uma das suas ações? Assim, eu consigo ver se esse preço hoje está alto demais ou está baixo demais em relação ao lucro que a empresa gera. Se eu tenho aquela boca de jacaré positiva ou se eu não tenho, se eu tenho muito risco nesse investimento. E quando eu faço essa conta, se eu quiser fazer essa conta, eu posso fazer 36,6 dividido por 0,24 vai dar esse indicador aqui chamado PL, 153,52. O que que esse indicador me diz? Anota aí, anota aí, não deixa passar. Esse indicador aqui me diz o seguinte, quantos anos vai levar para a empresa se ela mantiver esse lucro aqui constante, todos os anos tiver esse mesmo lucro, quantos anos vai levar para essa empresa, ao Pargatas, devolver para os acionistas que compraram a ação por esse preço aqui, devolver esse valor aqui por cada uma de suas ações na forma de lucro. Ou seja, quantos anos vai levar para a empresa mantendo esse lucro aqui constante, todo ano 140 milhões, quantos anos vai levar para a empresa retornar para o acionista o valor que ele investiu na ação na forma de lucro da empresa. Nesse caso aqui, olha que loucura, 153 anos e meio. Esse é o tempo que demoraria para se eu investisse agora, comprasse uma ação do Alpargatas, ela mantivesse esse lucro constante, levaria 153 anos para retornar para mim na forma de lucro da empresa esse valor que eu investi por cada uma das ações dela. Pensa contigo, pensa comigo, isso parece atratativo? Eu investir num negócio e demorar 153 anos para o dinheiro voltar para mim? Só o que eu investi, não quer dizer que eu vou ter mais, só o que eu investi, 153 anos e meio. Isso parece atrativo? Claramente não. Isso aqui indica que a margem de segurança é muito pequena. Isso indica que o preço da ação está muito alto em relação ao lucro que a empresa tem. Tá, Vinícius, mas como que tu chegou a essa conclusão? Eu entendi que 153 anos é muito tempo, então não faz sentido, mas como que você chegou a essa conclusão de que o lucro é muito baixo em relação ao preço da ação? Seguinte, eu cheguei a essa conclusão por meio do indicador que é o contrário desse PL aqui, que é o LP, ou seja, ao invés de eu pegar o preço da ação e dividir pelo lucro por ação, o que me dá esse resultado aqui, eu vou fazer o contrário, aí esse dado não tem aqui, esse dado aqui os investidores sempre em alta sabem, mas não tem, não vem aqui pronto. Então o que eu vou fazer aqui nesse momento? Eu vou fazer o contrário, para eu encontrar esse indicador aqui eu preciso pegar isso e dividir por isso, mas agora eu vou fazer o contrário, eu vou pegar isto e dividir por isto, então eu vou pegar o lucro por ação da empresa dividido pelo preço de cada uma das ações dela, então eu vou pegar 0,24, vou dividir por 36,6, tá? 0,24 dividido por 36,6 nesse caso eu fazendo isso eu vou chegar num número que é 0,0065 o que que é isso? 0,0065 eu vou transformar esse número em percentual como é que eu faço isso para transformar um número em percentual? Eu vou multiplicar por 100, tá? Multiplicando esse número aqui por 100 eu vou chegar aqui o LP olha só, o LP dessa empresa chamada Alpargatas é 0,65% tá? 0,65% eu quero que você grave isso tá? Agora, pensa comigo o que eu fiz aqui o LP encontrar o LP encontrar o lucro pegar o lucro e dividir pelo preço da ação nada mais é do que a rentabilidade que essa empresa gera na forma de lucro pelo valor que eu fui lá investir nela pensa comigo digamos que você pega e você aluga um imóvel o imóvel o preço do imóvel é 500 mil reais aí o aluguel durante o ano inteiro do imóvel é de 25 mil tá? vou pegar aqui 25 mil dividido por 12 tá? é 2.083 reais o quanto você pega e aluga para alguém o seu imóvel que vale 500 mil se aluga por 2.083 reais por mês tá? no total do ano dá 25 mil que você ganha no aluguel faz sentido? então como que você consegue ver qual a sua rentabilidade alugando esse imóvel? você vai pegar o lucro que você teve 25 mil dividir pelo preço do imóvel 500 mil aqui você vê que você teve 5% de lucro com aluguel então o LP nada mais é nada mais é do que o lucro que você tem por meio do uso do seu patrimônio isso é o LP por meio do investimento que você fez por meio do quanto vale aquele teu patrimônio ali no caso aqui do LP dessa ação é isso que a gente encontrou a gente pegou qual o lucro por cada uma das ações e dividiu pelo preço da ação assim a gente vê poxa a empresa mantendo o lucro dela constante eu fui lá e paguei 36 reais e 60 centavos certo? quanto eu estou tendo de lucro em percentual se eu fizer esse investimento nesse caso aqui o LP é de 0,65 então pasme esse LP aqui ele está menor eu vou até aumentar aqui para conseguir te falar isso ele está menor do que a metade do rendimento da poupança você conseguiu perceber que não faz sentido por exemplo na minha visão investir nessa ação e gente nada do que eu estou falando aqui é uma recomendação de investimento por favor eu estou te ensinando a pescar eu não tenho interesse em ter dado peixe pode querer me pagar tem muita gente que pede recomendação monta uma carteira para mim pago tanto não quero eu quero te libertar quero que você seja independente eu quero te ensinar e aí tendo posse de conhecimento você toma a decisão vamos lá voltando aqui olha só olhando esse PL aqui eu vejo que ele é alto demais o LP é baixo demais quando que faria sentido investir numa ação pensa comigo se eu for investir na poupança qual é o lucro que eu tenho anual 1.4% ao ano isso é hoje 1,4% ao ano então pensa comigo se eu tiver um LP menor do que o lucro da poupança a rentabilidade da poupança para que eu vou investir em ações Jesus amado para que se eu tenho se eu tenho uma rentabilidade maior no negócio que é renda fixa que não tem risco que não tem oscilação não faz sentido então eu só vou topar investir numa ação quando esse tal DLP que eu te expliquei aqui for no mínimo duas vezes idealmente três quatro ou até mais vezes maior do que quanto está rendendo a renda fixa do que quanto está rendendo a poupança então por exemplo se vamos olhar essa outra empresa aqui a Copel essa aqui é a ação de uma empresa chamada Copel uma empresa do setor de energia elétrica qual que é o PL dessa ação aqui o PL dessa ação é 5 então se eu pegar 63 dividir por 12 vai dar 5 tem que pegar depois a vírgula mas é só para ficar mais fluida a explicação aqui isso significa que se eu comprar uma ação por esse preço a empresa continuar lucrando isto aqui anualmente vai levar 5 anos para ela devolver para mim o dinheiro na forma de lucro da empresa esse valor que eu investi por cada uma das suas ações quanto que é o LP dessa ação aqui vamos fazer a conta vamos pegar aqui 12,34 dividido por 63,26 vou chegar no número que é 0,1950 vou multiplicar por 100 para transformar em percentual e eu vou chegar no número de 19 pasme 19,5 então o LP da Coppel é 19,5% 19,5% aí o que que eu penso 19,5% o que que é isso é o lucro que a empresa está tendo em relação a esse preço de cada uma das suas ações está interessante esse lucro ou não está está melhor que a poupança sim está quantas vezes 15 vezes melhor que a poupança será que vale a pena investir em uma ação dessa será que essa ação tem margem de segurança como que eu sei se uma ação tem margem de segurança vamos lembrar se o lucro da empresa é alto para caramba e o preço da ação não é quando eu comparo essas coisas eu consigo ver opa o que que está maior aqui no caso da Coppel o lucro está super alto e o preço da ação está baixo então eu comprando uma ação dessa isso não é recomendação do investimento eu tenho uma margem de segurança maior eu pago um preço x esse lucro pode despencar que o preço da ação não vai despencar junto não vai acontecer o que aconteceu lá com a ação da outra par por que? porque o preço da ação está descontado eu estou pagando barato eu tenho margem de segurança te expliquei o que que é PL te expliquei o que que é LP você já está com conhecimento disso aqui todo necessário agora eu quero te explicar o que que é aquele tal de PVP deixa eu te explicar o que que é esse tal de PVP é o seguinte toda empresa toda empresa ela tem um patrimônio como que eu sei quanto vale o patrimônio de uma empresa eu preciso olhar e ver qual é o valor patrimonial dela ou o patrimônio líquido dela que é esse valor aqui ó no caso da Alpargatas no caso da Alpargatas o valor do patrimônio dela é 2.948.730.000 então aproximadamente 3 bilhões de reais tá e aí como que eu vejo se o preço de uma ação está alto ou está baixo eu olho só aqui para ver se esse número é grande ou pequeno ou não estou te mostrando um caso específico onde aqui tem uma ação caríssima olha essa cotação 36 reais essa outra ação da Coppel a cotação é maior só que ela é muito mais barata se eu comparo com o lucro se eu comparo com o valor do patrimônio é só assim que eu analiso o preço de uma ação não é só olhar para esse valor aqui ó e dizer ah o preço é alto ou é baixo isso não importa por quê? não posso comparar Fusca com Ferrari lembra disso não posso comparar Fusca com Ferrari agora quando eu comparo o preço de todas as ações de uma empresa com o quanto vale o patrimônio dela eu vejo eu consigo identificar se eu estou pagando um preço alto demais ou um preço baixo atrativo ou não atrativo por exemplo vamos pegar esse caso aqui da Alpargatas se eu comparar o preço de todas as ações de todas como que eu identifico o preço de todas as ações como eu identifico o preço de todas as ações aqui ó valor de mercado que nada mais vai ser do que a cotação da ação multiplicado pelo número de ações vai dar esse tal de valor de mercado tá então eu pego esse valor aqui que é o preço de todas as ações e divido pelo patrimônio líquido da empresa que é o valor do patrimônio dela vou chegar nesse indicador aqui tá ou posso fazer o seguinte ó eu já tenho aqui o valor patrimonial por ação eu posso pegar a cotação da ação e dividir pelo preço pelo valor patrimonial por ação vou chegar nesse mesmo 7,30 aqui Vinícius eu preciso fazer essas contas não tô te entregando a inteligência do cálculo que eu quero que você entenda eu quero te ver independente investindo você não precisa depender de ninguém por isso eu quero te ensinar então tô mostrando tudo que tá por trás o que você tem que fazer você tem que olhar pra esse número e entender o seguinte se eu comprar a ação dessa empresa por 36,60 eu tô pagando 7,3 vezes mais do que aquilo que vale o patrimônio dela me responde agora manda aí nos comentários vale a pena eu pagar 7,3 vezes mais do que algo vale contando quanto vale o patrimônio dessa empresa sim ou não vale a pena sim ou não claramente não se não eu tô pagando 7,3 vezes mais do que aquele patrimônio realmente vale eu pagar um pouquinho a mais do que ele vale pode fazer sentido se a empresa dá lucro ela vai expandir ela vai crescer e eu posso pagar um pouquinho mais tá isso é natural pouquinho não 7,3 vezes então olhando esse PVP 7,3 eu já vejo caraca eu tô pagando um preço alto demais em relação ao quanto vale o patrimônio dessa empresa não faz sentido eu não tenho margem de segurança aqui eu tô pagando um preço alto demais pelo quanto vale esse patrimônio e também nesse caso eu tô pagando um preço alto demais pelo lucro que essa empresa gera então não faz sentido na minha visão investir nessa ação não agora pelo menos talvez daqui a alguns anos talvez mas agora claramente pra mim Vinícius Marinho não faz sentido não tô te dando uma recomendação no investimento entenda isso eu quero que você entenda a inteligência da coisa e saiba a dia a partir de hoje agora quando eu tô olhando a ação da Coppel olha que louco o que a gente consegue identificar aqui como assim que louco é loucura mesmo qual é o PVP o preço sobre o valor patrimonial da Coppel 0,86 o que que isso significa que olha só o valor de mercado dessa empresa 17 bilhões o quanto vale o patrimônio dela 20 bilhões ou seja na Bolsa as ações estão sendo cotadas a um preço menor do que o quanto realmente vale o patrimônio da empresa imagina que ela pega tudo que ela tem maquinário veículos equipamentos terreno infraestrutura tudo que ela tem diminui todas as dívidas que ela tem resulta nisso aqui esse é o patrimônio dela 20 bilhões só que as ações na Bolsa estão sendo cotadas a 17 bilhões e ela dá lucro olha aqui só no último ano foi mais de 3 bilhões de lucro faz sentido um negócio desse ou eu estou vendo uma ação com uma margem de segurança absurda aqui gigantesca eu estou vendo sim uma ação com uma margem de segurança absurdamente grande por quê? porque eu posso comprar uma parte de uma empresa por menos do que quanto vale o patrimônio dela hoje sendo que ela dá lucro ano após ano e sabendo que ela dá lucro ano após ano ela vai aumentar esse patrimônio com o passar do tempo e eu consigo comprar por menos do que vale esse patrimônio esse é o tal do PVP assim que eu consigo identificar se o preço de uma ação está alto demais em relação ao quanto vale aquele patrimônio ou se está baixo se é mais um risco ou mais uma oportunidade se eu tenho margem de segurança ou se eu não tenho sabendo disso se eu tenho margem de segurança ou se eu não tenho eu vejo se vale a pena me expor vale a pena investir em uma ação analisando o preço depois que eu analisar o preço eu vejo se eu tenho margem de segurança aí eu identifico beleza eu preciso conhecer melhor essa empresa porque nem tudo é preço tem que ver a qualidade eu tenho que ver se esse negócio aqui ele é uma Ferrari mesmo ou é um Fusca mas esse é o primeiro passo e não faz sentido eu investir em ações que não tem margem de segurança ou que tem uma margem de segurança extremamente pequena porque se não o meu risco é muito maior do que o meu potencial de rentabilidade e além disso se o lucro de uma ação cair um pouco o preço da ação vai desabar se eu não tiver margem de segurança se o preço da ação estiver muito alto em relação ao lucro que a empresa gera e em relação ao valor do patrimônio da empresa esses são dois indicadores que eu levei aqui o que? 20 minutos pra te explicar meia hora pra te explicar que sabendo isso aqui a partir de agora você bate o olho e consegue ver tem margem de segurança? não tem você consegue debate pronto só que eu prefiro te explicar algo em meia hora que você vai conseguir usar pro resto da vida do que eu ficar você ficar a vida inteira correndo atrás de alguém pedindo recomendação de investimento será que essa é uma boa? será que não é? entenda é por isso que você precisa ter margem de segurança quer dizer que aquela ação que o preço tá alto demais em relação ao lucro não vai subir? não quer dizer ela pode subir a ação da Alpargatis não pode subir? 2021, 22, 23, 24, 25 e além? pode agora eu tenho muito mais risco do que retorno investindo nessa ação eu tenho investimento muito mais inteligente quando eu invisto em ações que tem margem de segurança certo? e a margem de segurança por si só por si só não vai te dizer que você vai lucrar muito com uma ação esse é o primeiro passo mas é um passo imprescindível quando você for analisar uma ação não faz sentido colocar dinheiro na minha concepção onde você não tem margem de segurança e aí você pode estar se perguntando agora tá, Vinícius mas eu quero estar sempre em alta eu quero lucrar nas altas e nas quedas da bolsa se eu pegar o meu dinheiro investir só em ações que tenham margem de segurança eu vou conseguir estar sempre em alta eu vou conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa e a grande verdade é que não por que não? porque pra você conseguir estar sempre em alta tá lucrando durante as altas e as quedas da bolsa você precisa diversificar os seus investimentos os tipos de investimentos você precisa montar a magar que é a carteira de investimentos do investidor sempre em alta você tem que ter investimentos que combinados deem um resultado muito maior do que a somatória deles individuais que se não for essa combinação não tem como ter resultado então não é investindo só em ações que você vai conseguir dar sempre em alta você vai perder vários vários momentos em vários momentos muito dinheiro se investir só em ações tá agora de uma coisa você pode ter certeza o princípio básico pro investidor sempre em alta pra você conseguir lucrar nas altas nas quedas da bolsa é não perder dinheiro e quando você investe em ações que tem alta margem de segurança o seu risco de ter rentabilidade negativa com as ações cai absurdamente o seu risco de ter muita perda nas ações cai absurdamente porque você tá fazendo um investimento mais inteligente você tem margem de segurança o lucro da empresa pode cair zero estresse o preço da ação não vai cair igual que nem aconteceu lá no início do vídeo que eu te mostrei que nem aconteceu com a ação da outra parte então você vai estar conseguindo se gerar um amortecedor pras quedas e quando você tem a magar você forma a sua carteira de investimentos que te proporciona lucrar nas altas e nas quedas da bolsa quando as ações caírem essas ações vão cair menos e você vai ter outros investimentos que estão se valorizando e isso toda essa estrutura vai te fazer estar sempre em alta só que a margem de segurança vai te ajudar a cumprir a primeira premissa básica pra você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa que é não perder dinheiro por isso você tem que buscar selecionar pros seus investimentos pra sua carteira de investimentos aquelas ações com a maior margem de segurança possível que também sejam empresas que passem outros critérios que seja de um bom setor que seja lucrativa que seja rentável que tenha endividamento controlado outros critérios que a gente tem que analisar quando for selecionar uma ação mas um critério imprescindível é a margem de segurança e agora eu quero saber de você agora você ficou com alguma dúvida sobre qual tema você gostaria de ver uma live aqui você entendeu todo esse conteúdo manda um comentário aqui embaixo me dizendo isso que eu posso te ajudar quem sabe até mais especificamente ou fazer um conteúdo que seja legal que seja do teu interesse tá bom se você realmente curtiu esse vídeo gerou valor pra ti você aprendeu coisas novas aqui dê valor pega e faz o seguinte agora aqui embaixo tem um botão de curtir like gostei um coraçãozinho alguma coisa assim aperta nele porque assim as redes sociais distribuem pra mais pessoas mas você também pode fazer isso não precisa guardar essa mensagem esse aprendizado só pra você compartilha com as pessoas que querem aprender a investir na bolsa querem investir na bolsa com segurança sem essa festalhada essa euforia toda sabendo o que tá fazendo cada passo que tem que dar compartilha com as pessoas direto compartilha em grupos da whatsapp só não deixe essa mensagem morrer aqui ah e por último e não menos importante olha só tá me assistindo pelo youtube aqui embaixo tem um botão de inscrever-se botão vermelho clica nele clica no sininho que tá ali do lado tá me assistindo pelo instagram ou não tá assistindo pelo instagram não tem problema entra no meu instagram arroba marinovinicius arroba marinovinicius e me segue lá porque todos os dias tem conteúdo novo lá no instagram tem caixinhas de perguntas que eu respondo se você tiver alguma dúvida pode mandar lá tem nossas consultoras gratuitas lives de perguntas respostas então você tem que tá lá por dentro se quer aprender a tá sempre em alta tá bom combinado te vejo no próximo vídeo forte abraço e até mais